Pois muito bem, como você pode perceber, estou aqui no Evânio Soares Estúdio Ré. Aqui você vai ficar linda e maravilhosa. Lembrando que o Dia dos Amorados está chegando aí, né? Então você precisa se preparar, ficar toda glamurosa. E veja só o que você vai encontrar aqui. Você vai ter corte, escova, nutrição, podologia, balaiagem e muito mais. Tudo isso para você ficar especial. Agora, tem uma promoção também que o Evânio Soares preparou para você. Fazendo uma escova progressiva, você vai ganhar um lindo brinde. Olha só, shampoo e condicionador para continuar mantendo por mais tempo a sua progressiva. Cabelos mais lisos e maravilhosos. Então não perca tempo, venha correndo conhecer Evânio Soares Estúdio Ré. Quer saber onde fica? Então tome nota do endereço. Ficamos aqui na Avenida Padre Anchieta, número 645, no bairro Jardim, em São André. O telefone é 44386834. Gostou da dica? Então não perca mais tempo. Quer revés comercial? Acesse a internet espaçonobretv.com.br. Vem pra cá!